Hoje vamos comentar uma questão de direito eleitoral do tema Sistema Majoritário. Vamos ao enunciado da questão. Cinco candidatos concorrem à eleição para prefeito municipal de município com 300 mil eleitores. Nesse caso, será considerado eleito na primeira votação o candidato. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. No que se refere à forma como os candidatos concorrentes a chefes do Poder Executivo, serão eleitos, temos que diferenciar os cargos federais, estaduais e municipais em municípios com mais de 200 mil eleitores dos demais municípios. No primeiro caso, para que o presidente, governador ou prefeito seja eleito, basta que ele alcance a maioria absoluta dos votos válidos. A maioria absoluta é alcançada quando um candidato consegue obter mais de 50% dos votos válidos. Perceba que não estamos diante da maioria dos votos da eleição, mas sim apenas dos votos válidos. Por votos válidos, podemos entender todos os votos dados na respectiva eleição com a exclusão dos votos nulos ou em branco. Por exemplo, suponhamos que em uma eleição para um estado qualquer tenhamos tido 4 milhões de votos para o candidato A, 7 milhões para o candidato B e 2 milhões para o candidato C. Além disso, vamos imaginar que o número de votos em branco tenha sido de 500 mil e o de votos nulos, 700 mil. Temos a seguinte distribuição de votos. Candidato B, 7 milhões. Candidato A, 4 milhões. Candidato C, 2 milhões. Votos nulos, 700 mil. Votos brancos, 500 mil. Total de votos, 14 milhões e 200 mil votos. Se analisássemos apenas o total de votos, será que algum dos candidatos teria alcançado mais de 50%? Certamente não, uma vez que o candidato A, que foi o mais votado, fez apenas 7 milhões de votos, abaixo do percentual necessário para ser eleito no primeiro turno. Porém, o valor que é utilizado para efeito de verificação do atingimento do percentual de mais que 50% é o total dos votos válidos. Logo, devemos excluir os votos em branco e nulos. Fazendo isso no nosso exemplo, ficamos com a votação válida de 13 milhões. E agora, o candidato A fez uma votação superior a 50%? Certamente que sim, estando eleito sem a necessidade de realização de segundo turno. Esta é a regra a ser utilizada para os cargos de presidente, governadores e prefeitos nos municípios com mais de 200 mil eleitores, conforme previsão dos artigos 2º e 3º da Lei das Eleições. Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, será feita a nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, serão aplicadas as regras estabelecidas nos parágrafos 1º a 3º do artigo anterior. No caso dos municípios com menos de 200 mil eleitores, será eleito o prefeito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos, não há necessidade de obtenção de maioria absoluta. Assim, podemos dizer que em tais situações o candidato mais votado é automaticamente eleito o prefeito. Logo, a alternativa correta é a C. Será considerado eleito o prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados, os em branco e os nulos. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!